A gente não pode nem cantar musiquinha romântica, todo mundo já fica, ah, tá mexendo, você só fica. A gente não pode nem cantar. A gente não pode nem cantar. O seu sorriso me dá roda. Tô seguindo você, e aí? Tentos sorrisos por aí, você querendo eu. Bom dia, gente. Tô, tô, acordei agora mesmo. Já acordei com esse calor do Join já. Porra, mano, tá foda. Tá foda, sabe isso? Tá foda. Tava aqui, ó, arrumando meu guarda-roupa. E como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente organizada. O que é esse cabelo, hein, querida? Mas, enfim. Beleza, arrumando aqui, faceiro e tal. E, geralmente, você às vezes compra alguma coisa na empolgação. Ou às vezes tá cansado de usar alguma coisa também, né? E tá aqui, pá. Foi que eu descobri, gente, o aplicativo Esquina. Ele é um aplicativo que é muito foda, cara. Você pode comprar e vender nele. Mano, olha que pica. Assim, ele é muito massa porque você pode encontrar pessoas que moram perto de você. Mano, isso é muito maneiro, cara. Quando eu vi isso, eu falei, mana, vou vender tudo que eu tenho. Então, cara, vai lá e baixa o aplicativo. Pra você me achar lá, pra você comprar minhas coisas, coloca a hashtag. Sem contar que eu coloquei três produtos lá pra vender. Coloquei meu tênis, LED, uma camiseta e uma jaqueta. Então, cara, corre. Não esquece, cara, que você também pode vender, tá? Então, pra pegar alguma coisa que às vezes não serve pra você, mas você é o vizinho ali, ó, sabe, entendeu? Como eu sou aquela amiga que gosta de desafiar os outros, eu vou convidar a minha amiga Ju de Paula a fazer o mesmo desafio dos meus achados. E eu quero vir, Paula. Bora. Sem perca esse tempo. Vamos lá, gente. Vamos baixar o aplicativo, vamos me achar lá e minhas coisas também, que eu vou colocar mais pra lá, tá? Vamos lá. Gostei. Querida, conte sobre a sua primeira vez no mar. Sim, já tem a minha primeira vez no mar. Olha o corpo dessa desembaraçada. Que ódio. Olha que ódio. Olha que ódio.